Aqui tem história de 16 anos de sucesso Quando vocha, até quando vocha Espera que o fulgão se merece E o céu, pelo mar, pelo sol É calor, calor, calor É o céu, pelo mar, pelo sol É calor, calor, calor Oh! É o céu, o mar, pelo sol Música Podem falar que somos doidos, doidos Pela paga sem graça Podem falar que somos doidos, doidos Pela paga sem graça Sem pirar nos homens Passar ruindo essa dor Incomodado que o outro vai falar Toca tudo nessa dor Aprendi uma dança doida Esse povo sempre é escutar Não tem gatinho sem sofrer, só na vez Se você gostou, não quero ver com a roda Tô de bombeira, tô de bombeira, tô de bombeira Passar a moda, só no chifaceiro O motopressão é banalino de fêmea Só tem, só tem, só tem, só tem, só tem, só tem Pode falar que somos doidos, doidos Vem lá praia cera Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Vem lá praia cera Você não dança Vem lá praia cera